Fala aí seus café com leite, mestre Shokan aqui no começo do vídeo Eu estou lançando esse vídeo aqui só de demonstração de como funciona o desbloqueio de MDM do Samsung, certo? Que tem muita gente que tem dúvida, então eu pedi para o meu amigo gravar todo o procedimento A gente fazendo o desbloqueio só da parte do celular, certo? E vou deixar um recado aqui, rapidão aqui para o pessoal Tem uns erruelas que chegam aí querendo aprender comigo Eu vou deixar logo um recado Eu não ensino para qualquer um, certo? Eu ensino devidamente só quem merece, certo pessoal? Porque o conhecimento que eu tenho e o poder que eu tenho na mão não é feito para ser passado para qualquer um, certo pessoal? E deixar outro recado aqui Futuramente agora, acho que no mês que vem, eu vou lançar um vídeo Um vídeo não, vou lançar um curso de MDM, certo pessoal? Quem quer aprender MDM vai ter um valor e não vai entrar qualquer zerruela, certo? Eu vou analisar a pessoa e entrevistar para saber se ela merece esse conhecimento também Não é só MDM, todo o meu conhecimento, não todos, né? Porque é 12 anos de experiência, certo pessoal? Então, vai ter esse grupo aí e o valor vai estar também Eu vou explicar tudo aí, quem quiser virar mestre que nem eu Eu vou lançar um vídeo aí falando sobre isso, certo? Então, curtem o vídeo aí, deixa o like aí, compartilhem aí, certo? Tamo junto, é nóis, falou Deixa o like aí, café com leite Ixi, só de ouvir falar Já tem um arrepio, cê é louco Tem que olhar para o céu direto aí, entendeu? Que cê sabe, o bagulho é meio embaçado, né? Mas é isso aí mesmo, né mano? Mas tá aí, eu conheço o cinho, o bagulho é doideira Mua-ha-ha-ha-ha-ha-ha Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau